E aí rapaziada, olha quem tá de volta no Clashzinho, eu decidi, sei lá mano, às vezes eu bate uma vontade de postar um videozinho aí, então vamos com um videozinho, hoje eu vou trazer pra vocês um videozinho só trocando uma ideia aqui, mostrando um pouquinho do clã da rapaziada, o clã ele é bem, a gente joga mais só pela resenha mesmo, a gente nem foca muito nas paradas, é mais só pra liga, enfim, ir jogando alguma coisa enquanto, né, tá dando aquela cagada, tá ficando de boa, então hoje eu queria trazer pra vocês esse video que é um video, pô mano, sei lá, bem especial pra mim porque, cara, a gente vai conseguir finalmente maximizar nossa vila, cara, como vocês podem ver aí, vou até trocar o layoutzinho dela aqui, Ah, se eu não consigo porque ela tá cheia de sujeira nessa bagaceira, enfim, a gente tá totalmente maximizada aqui, todas as defesas, centro de vila, então não tem absolutamente nada pra gente fazer, deixa eu ver se eu não consigo, o que que eu consigo aqui de estar layout, ok, o que que tem de, ah, tem uns bagulho aqui no meio, Tá, beleza, vamos cancelar, a gente volta aqui, dá uma limpada nessa bagaceira, E aí, eu vou mostrar pra vocês, a gente tá tudo maximizado, falta só esses 1, 2, 3, 4 murinhos que praticamente já tem o de grana já, Então, vou mostrar pra vocês aqui, vai filhão, bora, trabalha rapaziada, a outra vila lá do Clash, eu particularmente nem jogo nela, acho um puta desperdício de tempo, um bagulho ruim do inferno, só joguei mesmo pra conseguir mais um construtor na época e, hoje em dia eu não tô muito ligando pra isso não, beleza, agora vai né, Porra filhão, aonde tem agora, nossa, tem bolo aqui do lado também, pô, esse bolo também é uma desgraça hein mano, beleza, um bolo aqui, um bolo aqui, e a gente tá com, pô, coisa pra caramba aqui, na real, falta algumas tropas ainda né, pra maximizar, Mas as que eu mais uso já, já tá tudo maximizada, é, meus heróis já estão todos maximizados também, aqui os animais, todos os que eu uso também estão maximizados, o restante eu tô começando a maximizar agora, também não tenho pressa nenhuma com relação a isso, Então, o que realmente importava, a gente já conseguiu, que, pô, não é possível esse aqui né, irmão, tá de brincadeira comigo? Ah tá, esses daqui é outras coisas, tá, então, anyway, então ó, vocês podem ver aqui ó, a questão do muro, só tem esses quatro muros, o resto tá tudo full, Ah, tem esses daqui obviamente né, porque eu não fiquei perdendo meu tempo upando isso aqui, mas aqui ó, casinha do construtor tá tudo full, As nossas cabanas aqui também tá tudo full, essa aqui no upa mais, esses daqui já tá full, castelo, canhão, canhão duplo, tesla, torre inferno, é, torre arqueira, artilharia aqui ó, a defesa aérea na real né, Morteiro, x-besta, o disseminador, tá tudo maximizado, então, agora é só realmente esperar chegar novas, novas paradas pra gente, pra gente fazer, Eu acho que, mano, eu jogo praticamente desde o lançamento, vamos maximizar aqui, vou maximizar aqui com vocês, pra gente fechar essa bagaceira, E agora é isso rapaziada, oficialmente maximizada a minha vila, depois de, pô, sei lá mano, mais de anos, eu fiquei um bom tempo sem jogar também, Eu joguei bastante na época que eu tinha canal, depois eu passei um bom tempo sem jogar, depois eu voltei, e desde então eu tenho jogado aí, Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sempre jogo na real, nunca deixei de jogar, sempre dou uma farmadinha, sempre dou uma brincada aqui, Então agora estamos, estamos praticamente não né, estamos full, na real, o que importa aqui, são os heróis, defesa, Vou fazer um ataquezinho aqui pra vocês verem a desgraça que eu sou jogando, eu sou ruim jogando, mas eu vou fazer um ataque aqui só pra gente, Só pra isso mesmo, eu queria, sei lá mano, deixar documentado essa, eu ataco ainda como eu atacava em, Deixa eu diminuir um pouquinho essa bagaça, eu ataco ainda como eu atacava em 1900 e bolinha, Bem, bem no bisão mesmo, tô nem aí, queria mais pra deixar registrado esse momento né mano, Porque querendo ou não, você conseguir maximizar uma vila no Clash, é algo difícil, por mais que hoje em dia, Né, você consegue maximizar mais fácil, eu acho que o Clash hoje em dia tá muito mais fácil, Mas ainda assim é, é legal mano, você, pô, ver isso aqui em um futuro, um tempo depois, tá ligado, eu acho da hora. Então, falei, pô, por que não fazer um videozinho e trazer aqui né, trazer um videozinho aí só pela zoeira, Uma das coisas, nossa, uma das coisas que eu não, não ligo tanto é subir troféu também, Então, tipo, eu tô na liga agora que mais, eu vou farmando só e vou subindo, então não tem tanta obrigação, Vocês podem ver que eu ataquei sem castelo, sem nada, nem boto castelo pra defender também, Eu tô, eu tô nem ligando na real. É isso mano, eu vou farmando agora que eu não tenho mais o que fazer né, Eu tinha até comprado o passe aqui também, É, justamente pra, pra me ajudar a acelerar um pouquinho o processo do muro, Porque tava faltando bastante no começo da temporada, Só que obviamente com o banco aqui né, da temporada, E, e ele tá no mais barato, então eu consegui evoluir bastante, puta, fui sem carrinho né, Caralho, olha o que eu vi mano, que desgraça. Bom, enfim, e é isso mano, finalmente maximizado, Pô, nem sei como é que eu vou entrar nessa vila aqui mano, sendo bem sincero, Sem o bagaceiro, Isso é difícil entrar aqui mano, Sem o carrinho pra dar uma guiada, Vamos ver se dá uma, é, eu acho que as tropas vão tudo rodar mano, A ideia era o rei dar uma ajudada aqui, mas, Tá bom né, o rei nunca ajuda nada, Vamos jogar aqui, Beleza, joga uma, Vai ser aqui, É isso mano, Era mais isso mesmo, Quero trocar ideia, deixar documentado aqui, Finalmente maximizei a bagaceira, Só alegria, Vamos jogar aqui, Vamos jogar de qualquer jeito, Só bagaceira aqui, Nem ligo muito, Cadê meu rei, Tá aqui embaixo, Será que ele pega, Pega CV mano, Acho difícil, Acho difícil não, Acho que ele pega hein, Devia ter esperado, Matar ali, Pra eu jogar né, Vou dar uma, Vou dar um grau nele aqui, Deixa ele levar lá hein, Se não levar, Minha rainha leva, Rainha é absurda mano, Rainha sempre leva tudo, Boa, É isso mano, Já dá pra parar aqui, Já roubamos bastante já do cara, E é isso, Nice, Então é isso rapaziada, Se você gostou do vídeo, Pode deixar o like, Se você não quiser também, Me dar um beijo, E é nóis, Até a próxima, Valeu,